Olá, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário, Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Claudete, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria podermos estar aqui novamente com o programa Palavra de Deus Meditado. É na certeza que a Palavra de Deus adentra o coração daqueles que o escutam. Eu convido você a abrir sua palavra em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 a 9, que vai nos falar assim. Irmãos, não pude falar-vos como as pessoas espirituais. Tive que vos falar como as pessoas carnais, como as crianças na vida em Cristo. Pude oferecer-vos somente leite, não alimento sólido, pois ainda não eres capaz de tomá-lo. E nem atualmente sois capaz de receber alimento sólido, visto que ainda sois carnais. As rivalidades e rixas que existem aí, no meio de vós, acaso não mostram que sois carnais e que procedeis de acordo com os impulsos naturais? Quando um declara, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, não estáis procedendo como pessoas simplesmente naturais? Pois o que é Apolo, o que é Paulo, não passam de servidores pelos quais chegastes à fé. E cada um deles exerce seu serviço segundo o dom recebido de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega, são propriamente importantes. Quem é importante é aquele que faz crescer, Deus. Aquele que planta e aquele que rega, forma uma unidade, mas cada um receberá o seu próprio salário, proporcional ao seu trabalho. Com efeito, nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus, construção de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, a palavra de hoje é uma carta de São Paulo aos Coríntios. Uma comunidade complicada, digamos assim, uma comunidade difícil. Uma comunidade onde tinha muitas e muitas pessoas que viviam muito pela carne. Muitos pecados carnais. Pessoas que precisavam realmente conhecer Jesus Cristo para mudar de vida. E aqui em São Paulo, ele vai conversar, vai mandar essa carta para pessoas que já estão ali, andando, que conheceram Jesus, que ouviram falar o Evangelho, que já há um tempo estavam sendo evangelizados. Mas que São Paulo olhava para as atitudes daquelas pessoas e viu que elas ainda eram como crianças na fé. Por quê? Porque entre elas havia muitas discussões. Ainda entre elas havia muita rivalidade. Ainda entre elas, ainda não tinham entregado o coração, não tinham entendimento, digamos assim. Eles não tinham a capacidade ainda de entender aquele chamado. Então, começou muitas divisões ali entre eles. Cada um que chegava lá como profeta, como filho de Deus, como propagador da palavra de Deus, digamos assim. As pessoas tomavam posse, que elas seguiam aquela pessoa. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E São Paulo, ele vai exortar essas pessoas. Olha, eu e Apolo simplesmente somos aqueles que levamos o Evangelho. Mas tudo, quem faz, não somos nós. É Jesus. É assim que é a nossa vida. Meus irmãos, quantas vezes nós andamos realmente dentro da igreja, Nós conhecemos Jesus e nós interpretamos as coisas erradas. Quantas vezes a gente acha que a gente está fazendo o correto, mas nós estamos fazendo o errado. E graças a Deus tem pessoas que Deus nos envia para nos exortar. Assim como São Paulo foi o enviado de Deus para exortar aquelas pessoas e falar, Olha, vocês ainda têm que aprender mais. Eu ainda não posso exigir muito de vocês porque vocês ainda estão na caminhada. Isso é uma coisa importante para nós. Como as vezes nós queremos exigir algo de alguém que a pessoa ainda não chegou a um patamar de sabedoria, De conhecimento da palavra de Deus. Quantas vezes nós julgamos as pessoas, Quantas vezes nós olhamos para as pessoas que andam na nossa comunidade E queremos cobrar algo a elas, delas, que elas ainda não entenderam, Que elas ainda não conheceram, Que elas ainda não passaram por processos de maturidade espiritual, Por processos para chegar à santidade, Por processos para reconhecer e conhecer os planos de Deus. Isso, meus irmãos, é algo que vai sendo construído, Construído, né? Dia após dia. Todas as vezes que nós temos esse encontro com o Senhor, É algo maravilhoso. Mas até nós chegarmos a uma maturidade espiritual, Nós temos todo um caminho a seguir. Aqui em São Paulo é muito claro. Ele vai falar que aqui, essa comunidade está andando como criança. Quer dizer, falta conhecimento. Falta buscar a verdade, falta buscar aquilo que é espiritual, Buscar aquilo que é do alto, Não as coisas carnais, o que é da matéria aqui que nós vivemos. É uma exortação a nós. E nós que estamos ou na igreja, Ou vamos ter a oportunidade de conhecer o Senhor, Ou já ouvimos falar do Senhor, Ou já fizemos catequese, Ou já participamos de grupo de oração, Ou vamos à missa todos os domingos. Eu não sei que estado de vida que você se encontra. A gente precisa entender que nós precisamos crescer, Amadurecer na fé. Meus irmãos, nós não podemos ficar parados. Nós não podemos achar que aquilo que a gente aprendeu está bom. Nós não podemos achar que aquilo que a gente já sabe está bom. Não, Deus é aquele que vem sempre nos chamando. Eu quero que você saiba mais. Eu quero revelar-me a você. Eu quero que você entenda meus planos. Eu quero que você me conheça. Eu quero que você me busque mais e mais. Para que nós possamos sair desse estado de criança para adultos. O mundo precisa de homens e mulheres adultos na fé. O mundo precisa de homens e mulheres que busquem, Todos os dias, crescer nesta fé, No conhecimento da palavra de Deus. Para que não aconteça isso. Rivalidades, rixas, contendas, ciúmes. Pessoas que estão ali simplesmente por estar e vão fazendo, digamos assim, Uma escravidão de sendo usados pelo inimigo mesmo, Sendo escravos do inimigo para ter essas divergências, essas divisões. Não. A palavra de Deus é única. Um Deus é um só. E nós temos que, sim, servir a esse Deus. Fazer com que a vontade desse Deus aconteça. Para que os nossos irmãos de comunidade, A nossa casa, a nossa família, As pessoas que nós conhecemos conheçam esse Deus verdadeiro. Mas através dele, não de nós. Nós somos o canal. Nós somos esses que plantamos. Nós somos esse, como a palavra vai falar aqui, Aquele que planta e aquele que rega, Forma uma unidade. Mas cada um receberá o seu próprio salário, Proporcional ao seu trabalho. Com efeito, nós somos cooperadores de Deus. E vós sois lavouras de Deus. Construção de Deus. Olha só. Nós somos cooperadores de Deus. Nós não somos melhores e nem piores. Nós somos pessoas que vamos ao encontro do Senhor E precisamos ter, sim, esse entendimento Que nós somos aqueles que ajudamos no projeto de Deus aqui. Mas nós só estamos cooperando. Quem faz tudo é o Senhor. Então nada de contendas, Nada de brigas, Nada de intrigas. E não queramos ser melhores que ninguém. Somos, sim, aqueles que encontramos o Senhor. Somos escolhidos e chamados. Mas quem faz não somos nós. É o Senhor. Então que nesse dia nós possamos buscar, meus irmãos, Sair desse estado de criança espiritual E ter uma maturidade espiritual. O Senhor nos chama a isso hoje. Para a gente buscar conhecer o melhor E fazer a vontade dele acontecer na nossa comunidade E na vida de todos aqueles que encontram conosco. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.